Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal e desta vez estamos com um jogaço aqui, Project Cards 2 eu tinha ele na Steam há um bom tempo, só que ele estava desinstalado, né? que eu jogava ele alguns aninhos atrás e aí resolvi instalar novamente pra matar a saudade do jogo e fazer umas nubagens aqui com vocês eu vou iniciar aqui o Clio Cup, esse perfil aqui era o meu antigo, né? como eu disse, eu jogava ele antes, então eu tenho vários perfis salvos aqui e tal mas já quero adiantar que de início aqui vai ser só nubagem, nubagem, nível hard porque tem muito tempo que eu não jogo, muito tempo mesmo, mais de um ano então provavelmente eu vou ficar em último, vou bater o carro, vou rodar nas curvas, mas é isso aí se você curte esse game, já deixa aquele likezão aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito, beleza? dá esse apoio aí, sensacional e vamos ver o que que dá aqui na nossa corrida aqui parece que é a última etapa da corrida, né? provavelmente eu vou perder, mas vamos lá, vamos lá dá uma brincada esse caos que não sabe, esse aqui é um dos jogos de corrida mais difíceis de se jogar porque ele realmente simula a corrida simula mesmo, se você não seguir certinho os ditantes dos padrões, você só vai passar raiva esse aqui não é tipo nitsforts que mostram o Andats e outros que saíram, por exemplo, sobre isso aí, né? sobre corrida que é tranquilo, que é de boa não, aqui é tenso, é complicado eita, já bati nos carros aqui da frente, já tá uma no bairro doido aqui da minha parte bora lá, vamos que vamos não sei como, mas estamos em quarto bora, meu amigo sai na frente se não, não faz a curva foda não, foda não outra curva aqui? vou pegar por dentro e vou ultrapassar esse mané em segundo aqui e vou colar na bunda do primeiro vamos lá, primeirão tô na sua cola, meu amigo preste atenção pau a pau, hein? mano a mano, hein? tete a tete vou passar, vou passar, vou passar bora, bora, bora não tem que frear, se não, mas é facinho rodar o carro, cara muito fácil muito fácil tô em primeiro, ó aí sim, hein? vocês percebem que eu sou noob, né? que eu freio fora dos pontos entra na curva fora do ponto é tudo fora do ponto, meu amigo mas o objetivo é a nossa diversão como sempre não roda, velho, não roda aí vou sair da pista tô ruim demais meu Deus, até vergonha de falar quando eu joguei isso aqui eu fui bom dia horrível bora, vamos vencer em primeiríssimo lugar não sei como ai, consegui nunca mais o nosso tempo aqui, ó melhor tempo foi 1-9 teve uns caras que virou 1-9 também mas é isso aí, vamos ver aqui aham, beleza no campeonato no campeonato ficamos em quinto será que tem mais uma corrida? 2 pods 2 vitórias pontos totais série fracassada você não concluiu essa série com sucesso você pode voltar e tentar essa série novamente ou tentar uma série alternativa credo, velho tu me fala isso em vídeo, meu irmão ai não, tu me quebra as pernas mas como eu disse, esse game ele realmente simula uma corrida, simula um campeonato e o interessante é que tem várias modalidades essas aqui são as que eu me inscrevi, né Cleo Cup essas aqui desses caras que eu esqueci o nome Kart, Fórmula 1 na verdade não é Fórmula 1, é FA, né outro nome temos aqui o da Posh etc esse vídeo foi mais representado pra vocês o game caso vocês curtam, acho interessante eu trago mais gameplays aí de Project Cards 2 desde já agradeço aí pela visualização deixa aquele likezão inscreva-se no canal e é isso aí vou ficando por aqui valeu fui e até a próxima